O porto de St. Martin é uma das mecas dos fotógrafos de aviação do mundo inteiro. É pra lá que a gente vai agora. Opa, e aí, beleza? Ó, deixa aquele like pro Condo Aviation. Vamos embarcar agora pra St. Martin, um dos aeroportos mais interessantes do mundo. Ele fica nessa ilha que é metade francesa, metade holandesa. Na verdade, ele fica na parte holandesa, né? E essa ilha é muito interessante como um destino por si só. É um paraíso pra você mergulhar, enfim, é um passeio. Vale a pena você ir pra St. Martin como turista. Mas uma das grandes atrações da ilha é justamente o seu aeroporto, Princess Juliana. Na verdade, a ilha tem dois aeroportos. O aeroporto da parte holandesa, que é o mais internacional, o mais conhecido, o maior. Porque vocês vão ver, pra quem não conhece, a pista fica colada no mar. E o pessoal aproveita pra ver aviões bem de pertinho. É uma atração mundial. Muita gente conhece esse aeroporto, sabe que é muito bacana fotografar de lá. E é isso que a gente vai dividir com você agora. Eu vou narrando na medida que a gente vai vendo os voos. E acho que você vai curtir muito. Vamos lá? Aqui é a vista do alto do The Morgan, que é um hotel. E você pode fazer spotting do alto. Do quinto andar desse hotel, que tem essa vista bem legal do aeroporto. Aqui a vista já é do Bar Sunset. Outro grande point pra fotografar. Bom, vamos acabar aqui na praia do Marrompitch. Praia ali é onde a gente faz as fotos. E o hotel ali é onde a gente faz a imagem que tá filmando. E o que tá filmando é o Don Quetz. O hotel é o Marrompitch. Estava ventando demais nesse dia. Pegou o microfone e o som tá chato. Por isso eu tirei ou abaixei o volume em alguns vídeos aí, tá? Me desculpa, mas a gente não conseguiu gravar um som melhor. Mas acho que vocês vão curtir mesmo assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é sempre bom ver um Fokker 70 né, mas é um raro de se ver no mundo inteiro, ainda em operação em Sammartin regularmente, é muito bacana ver um Japão-Landês nessa região do mundo. Bom, o Fokker 70 que você viu aí, tá ligando Sammartin à Curaçal né, são todos territórios ultramarinos holandeses. E aí 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 nesse take não dava pra ouvir mais o barulho do motor, meu avião tá muito longe. Mas olha que bela curva depois da decolagem. É, aqui um super vídeo feito pelo Tomcat, pelo Thomas. Olha que bacana que ficou esse efeito aí, em slow motion, né? Garoto, manja dos Paranaguá. E aí, Boeing 757, que elegância, hein? Fala a verdade, dói demais imaginar que esse avião tá ficando raro de ver. É uma dama dos céus, olha que linhas, que proporções. Demais. Olha o tio Panda aí, ó. Pé na água, fotografando o 330 da Air France chegando. Grande atração do dia. Chapéuzinho aí. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Bom, aqui a gente está de novo no topo do hotel, no The Morgan E tem essa visão mais panorâmica É uma opção bacana para você ver com um pouquinho mais de conforto Porque ficar o dia inteiro na praia, na areia Debaixo do sol não é fácil não Às vezes é bom você dar uma subida para ficar mais tranquilo 5x7 acelerando aí, olha que coisa linda E depois eles forçosamente fazem essa curva à direita Inclusive para evitar o terreno elevado à frente Tipo o decolado Santos Dumont Só que aqui a curva é à direita A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é bom lembrar que essa visita feita agora, no mês de setembro, ela de qualquer maneira, aliás, no mês de outubro, ela de qualquer maneira foi feita no período que tecnicamente ainda é a época em que você tem os furacões nessa parte do Caribe. Música Essa curva é linda, né? Aí os dois garotos, ó, saindo da praia, fazendo graça, né? Eles vieram ajudar a filmar e fotografar. Aliás, tenho que agradecer o trabalho deles aí, porque enquanto eu fotografava, os dois estavam sempre filmando e, enfim, trabalho em equipe e, sobretudo, quando a equipe é uma família, é muito mais legal. Música É, de novo, né? Essa cena da curvinha, assim, depois da decolagem, é sempre muito bonita, né? É muito legal estar nesse lugar. Realmente eu recomendo por várias razões. Não só pelo esporte, mas pelo destino em si também. Muito bacana. Uma das coisas mais legais de estar em Samartem é poder encontrar esse número variado de operadores locais. Várias empresas de menor porte, com aeronaves e equipamentos regionais ou sub-regionais, né? São vistos durante o dia, não são apenas os grandes aviões que visitam a ilha. E pra mim, essa coisa de pegar diferentes companhias, mesmo com aviões menores, tem um sabor único, assim, né? A gente entender como é variada, como é diversificada a aviação no mundo inteiro. Pra mim, é sempre um bom programa. E aqui a gente flagrou o Tomcat correndo pra praia, pra fotografar, cuidado, Carmen, aí, pra fotografar a decolagem do Air France. Vocês vão ver o resultado do esforço dele aqui, a seguir. Ó o bacalhau aqui, ó. O bacalhau palmeirense, ele que vai filmar a decolagem do Air France, né bacalhau? É, senhor. E eu vou fotografar e o Tomcat vai decolar. É, vi. Tudo isso sendo registrado pro Panda Aviation. É ou não é? Isso mesmo. E quem que é o primeiro campeão mundial? Essa estrelinha aí, o que que é? 51. 51, né? Ah, 51 é pinga. Ah, 51 é pinga. É, e no cérebro tem dois neurônios, o tico e o teco, mas eles não conversam. Ah, 51 é pinga mesmo. 51 é pinga. Vamos filmar a França agora, vamos. Ah, 51 é pinga. Bom, aqui, como é tradição, a gente vai concluir com um álbum, aliás, com dois álbuns de fotografia. Começamos por 2007, foi a primeira vez que eu visitei a ilha, ou que nós visitamos, a família visitou a ilha. E dá para ver que tem tipos aeronaves que, infelizmente, a gente não vê mais, como 747, A340, aviões que vinham regularmente para a ilha e que hoje ficaram na saudade. Mas é bom lembrar. Mas como eu estava falando, eu gosto muito de pegar esses aviões menores, acho que isso é algo único, porque você normalmente tem pouca possibilidade de ver essas companhias menos famosas operando. Então, acho muito legal. E como dá para ver, a variedade era maior, não só de companhias, mas de tipos de aviões. Aliás, essa é uma tendência mundial. A cada dia, a gente vê menos modelos de aeronaves diferentes, porque o mercado realmente ficou concentrado em poucos fabricantes. Isso é uma tendência mundial, infelizmente não dá para ser muito diferente, nem Samarta e nem em outras regiões do mundo. Mas você vê, 14 anos atrás, as coisas eram bem diferentes, com uma maior variedade de companhias, de equipamentos. Olha aí. Fokker 100, da DAE, MD-80, da Insel Air, enfim, coisas bem fascinantes. Sobretudo quando a gente vê, né, hoje, que algumas empresas como essa daí, por exemplo, já não voam mais. Ou a Liat, que mudou o equipamento para a ATR, né, substituindo os Dash 8. Enfim, na verdade, a cerca aí, ó, a cerca da Venezuela. Na verdade, o que a gente constata, né, é que a aviação é isso aí, né, você tem que registrar tudo. E agora a gente entra na parte final do vídeo, que são as imagens feitas em 2021. Imagens feitas agora, nos primeiros dias de outubro de 2021. Então, a gente pode comparar aí os tipos, as companhias, e constatar que tem menos variedade, infelizmente, né. Mas, também isso é consequência dos furacões e da crise, né, do coronavírus. Então, logo essa crise termine, e a gente espera que isso aconteça ainda nos próximos meses, é inevitável um aumento na procura de voos para Samartem, e, consequentemente, um maior número de operadores na ilha. Aí a coisa vai ficar mais bacana, ainda mais bacana. Seja como for, deu para perceber que uma viagenzinha para Samartem vale por várias razões. De novo, eu repito, não apenas o spotting, mas a ilha é pródiga em atrações, tem uma zona franca, ótima gastronomia com influência francesa, enfim. É um programão para as férias de qualquer um. E outra, né, se você, só você gosta de spotting em sua cara a metade não, você pode deixar ele ou ela tomando um solzinho, curtindo uma praia, enquanto você se dedica ao hobby. Aí no final do dia está todo mundo feliz, satisfeito. E aí fica ouro sobre azul, né? É ou não é? É demais, né, Samartem? Não é? Eu sabia que você ia gostar, eu estava devendo esse vídeo faz algum tempinho. Então, muito obrigado por prestigiar o canal, obrigado por nos prestigiar aqui nessa visita a esse paraíso caribenho dos spotters, e até o próximo vídeo. Valeu!